GR é meu mapa Na farmácia tem verdinho, ok, ok Quando eu voltar tem verdinho pra você Eu tenho essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão E veio o, 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 o Independente de toda essa fase Ficou na frase, eu vou vir bater Independente da pessoa que tiver logo na minha frente Eu vim fazer logo correr Essa logo que é a batalha E não consegue peranque essa pista Então agora você vai ter que Que eu sou obstáculo contra esse maratonista Eu sou o maratonista Por isso você não vai acompanhar Você bota pra correr Por isso que você não vai ter pra trocar Eu faço R e AP Eu preciso fazer eles me escutar Então eu não faço eles correm Eu chamo a atenção ou faço eles pararem Não, você vai fazer logo te escutar Escutar o seu free Ô meu truta, quem mandou eu calar essa boca Vai ter que me ouvir Então você vai ter que logo ver Como a batalha que eu vou destruir Essa batalha eu não vou destruir Quem não queria escutar Vai ter agora que engolir Mas você não falou uma rima boa Uma rima boa não elabora Então do que adianta cê ter fala Se joga a sua expressão fora Seu direito de se expressar Seu direito de vir rimar Cê não manda uma punchline Eu tô usando o meu direito de te matar Mas não é você que julga minha punchline Que eu sabe é a plateia Então você não vem dando essa risadinha Que seu papo é de comédia Essa batalha que cê não consegue Então agora infeliz Porque que eu saiba o prometor é o homem Mas o único Deus é o juiz Puxa no vídeo E em que momento Dessa batalha que eu ri Julgo o sorriso que eu não mandei Depois o erro que eu não cometi Mas é foda Eu não tô errando Eu não tô julgando Você tá atacando Eu tô respondendo Isso é batalha meu mano Então por que que você tá julgando Você tá fazendo a mesma coisa Então você vai ter que ver Que a sua rima Ô meu tu tá logo se afoita Essa logo é uma batalha Então você tem que ver Como que manda o combate Não começa a julgar o cuzão Isso é resposta Comédia e ataque Eu não fecho com o juiz Não sou jogador Não sou o que dou Seu destino Até porque isso não cabe ao homem Isso cabe ao divino Tá lá no céu Eu já sou cruel Eu te mato usando um papel Se for um madiz Se for num freestyle Já era fel Entendei Sempre lembrar da palminha Aê por ordem de rima Muito barulho Quem gostou das rimas do Tais Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Liche 21 a 0 Tá chave demais, mano Muito obrigado a todo mundo Que tá aqui fortalecendo Barulho pra vocês aí Barulho pros moleques aí Uma só é rica Olha lá a outra perna Não tem que ter polado Eu começo só que você é um moroca Você não aguenta por isso que isso é um tiroteio Tira um tiroteio Não mata não viu, cê não mata no reggaeton Cê não mata em boom bap, cê não vive armadilha Não vive o rap, não mata em boom, clap Como que eu não vou fazendo, eu tô dessa batalha Não mato num bumbo, num clack Então você tá fazendo o que eu tô fazendo Toda rima é o hit no thrash Então você vai ter que me entender, como que tiro não toca Hoje eu tô com 9 bala no pente Não é 50 cent, você é um pipoca Eu não sou 50 cent, só que eu faço rap independente De eu ter tomado 7 tiros, eu sou inspirado pros moleque Eu não preciso tomar bala Eu não preciso tomar bala no baile Eu só preciso chegar e mostrar que é a revolta armada Mas não fiz style A revolta era armada, eu entendi, a revolta é sangrenta Como se fosse Mahatma Gandhi É minha paz e não violência Então você vai ter que ir com um laulo que pega Essa batalha é que eu logo a sério Então não tem mais mistério, bem vindo Buda Me chama Issaquim Bonastério Você é Mahatma Gandhi, só que não tem como você representar O seu povo, só que eu sou a pirâmide Por isso que eu sou Mohammed Salah Eu tô jogando, eu entro em campo pra representar meu país Eu fiz tudo aquilo que não adianta você ter Mas você não fez isso Você tá na mesmice, sabe que contra mim você é a bici Você é o Salah? Olha eu quebrando sua coluna E seu time perder nessa ligue Então você vai logo para a frente Essa batalha perante é um fato Então agora eu rima obsoleto Não tem um Salah, nós só rima no quarto Você pode quebrar meus joelhos Sou Ronaldo, mesmo assim você não me aposenta Você quer lesionar? Porque num jogo jogado você não aguenta Não seja o Ramos Você sabe que isso aqui é um crime Você tá tentando me lesionar Porque eu e campo acabo com o seu time Mão, eu não tô te expando Essa batalha eu sei que é meu trampo Mão, sabe que agora um voto Pode ir de contato, não aguenta então sai desse campo Então você vai ter que ver como é que já faz Que você é logo um fusão Nós estamos nesse campo, nem encostei Esse arrombado teve contusão E aí família, vocês ouviram as rimas certo? Por ordem de rima Muito barulho para quem gostou das rimas do LIT Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do TAIS Para evidente, LIT e finalista Só vou dar um som aqui E aí